O canoista valadarense Sebastián Quatrinha está em Londres nessa quarta-feira onde busca o recorde no Guinness Book. Ele e o polonês Sebastián Schubert, assim que fala, né? Eles vão remar em caique duplo por 200 quilômetros em no máximo 22 horas. 200 quilômetros, fi. É! Quem vai falar dessa faça é o Miguel Brás. Miguel, já cansei os braços só de falar isso, Miguel. Miguel, pois é, Nico. Na verdade, essa prática já começou por volta das 5 da manhã do horário da Inglaterra, quando aqui no Brasil ainda era 1 hora da manhã. Então, a canoagem acontece no rio Tamisa, em Londres, capital da Inglaterra. Pois bem, a meta é bater os 200 quilômetros em 22 horas. Agora há pouco, a gente estava acompanhando em tempo real, até então já foram quase 110 quilômetros percorridos, né? Quase aí 12 horas. Portanto, ele tem aí mais 10 horas para bater esse recorde lá na Inglaterra. Como foi mencionado também, o Sebastián, na verdade, nasceu em Rosário, na Argentina, mas passou parte da infância aqui em Governador Valadares e hoje mora na Suíça. Inclusive, ele compete com outro canoista, o charadeiro Sebastián, que é polonês. E, claro, Nico, a gente acompanha, passou aqui no Brasil. Como eu disse, ele mora na Suíça, mas representa o Brasil quando ocorrem algumas competições, as Olimpíadas, principalmente de canoagem. E novidade também que em 2020, é o ano que ele foi para a Suíça, passou a morar lá, ele é gerente internacional da Confederação Internacional de Canoagem. Portanto, a gente continua acompanhando. Já foram quase 110 quilômetros percorridos, quase 12 horas. Então, a gente daqui de Governador Valadares, quem está nos assistindo, vamos ficar na torcida para que ele bata o recorde e traga a vitória, não só para ele, mas para todos nós também, Nico. Com certeza. Alguns falam Kaique, Kaique, né? É canoa, canoista. Ô, Miguel, você é de qual cidade mesmo, Miguel? Eu sou de Santana do Paraíso, no Vale do Aço. É, eu senti um pouquinho de inveja saindo, saltando nas suas palavras, quando eu chamei o Sebastião Quatrinho de Valadarense, e o senhor vem usar aí o Wikipédia para dizer, nasceu lá na Argentina e ficou um tempo aqui. Se criou em Valadares, ele se considera Valadarense. Me ajuda aí, Miguel, para de inveja, rapaz. Pois é, Nico. Olha, na verdade, eu sou de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, mas com poucos meses eu fui para Santana do Paraíso, viu? Então, agora eu estou aqui em Governador Valadares, também me considera um cidadão valadaresse. Aí, tá vendo? Você é igual o Sebastião Quatrinho, nasceu aqui, criado a colar e gosta de a colar. Tá resolvido o problema? Ô, Miguel, qualquer novidade, eu sei que a turma da família dele tá mandando pra gente aí em tempo real, agradecer o Malini aí que tá fazendo esse contato, agradecer a produção toda aí, né? A turma tá mandando o material, quem sabe você consegue fechar o material aí ainda pro MG Record e a gente exibe amanhã aqui com essa façanha do Guinness Book. Miguel, ô, Miguel, vou te passar um desafio. Você vai arrumar um rio lá em Santana do Paraíso e dá umas braçadas lá, 200 quilômetros, vai fazer pra mim 18 horas. Aí não bater esse recorde do Sebastião lá. O homem nem acertou o de 22 horas, mas nós vamos tomar o recorde dele.